Mas, eu vou usar como critério, os três são corajosos, né? Então a coragem não falta em um dos três. Mas, eu vou usar como critério a quantidade de vidas salvas. Então, ao som, ao som, deixa eu fechar o som aqui do vídeo ao vivo. Ao som de Shadongama, goles de sabão em japonês. A vencedora é a doutora Nizi Yamaguchi. Essa música minha mãe aprendeu com uma professora japonesa dela e me ensinou. Muito legal, né? É uma música sobre bolhas de sabão que voam pelo ar, voam com o vento. Algumas caem em história, mas outras voam. Então, a doutora Nizi vence pela coragem na defesa da medicina, na defesa da vida. Ela me lembra a história de um fuzileiro naval americano chamado Rex Gregor. Ele era um farmacêutico dos fuzileiros navais. E ele precisava de suprimentos médicos para salvar a vida dos fuzileiros feridos. Então, ele entrou num navio japonês em chamas, arriscando morrer queimado, para garantir o suprimento médico. Então, da mesma forma, a doutora Nizi Yamaguchi está sendo perseguida, ameaçada para defender o nosso suprimento de cloroquina. Merece o prêmio Valhalla. Doutora Nizi Yamaguchi. Amém. Vencedora do prêmio Valhalla, edição 26, do nosso Ragnarok. Friga! Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E quem será o vencedor, o perdedor e o vencedor do Ragnarok 27? Descubram na sexta-feira que vem. 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 Obrigado.